De biquíni fio dental, Juliette exibe beleza na piscina. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Em registro recente, a vencedora do BBB21, Juliette Freire, chamou a atenção dos internautas ao posar com um biquíni bem fininho na cor laranja, colocando seu corpão escultural para jogo em um dia de piscina. Na ocasião, a cantora nordestina fez bater mais forte os corações dos fãs com um clique, conquistando mais de 600 mil curtidas. Resumo de ontem Escreveu Juliette na publicação, esbanjando seu bumbum redondinho para as lentes da câmera, além de exibir toda sua beleza e sensualidade para o registro super elogiado pelos seguidores. Juliette é toda perfeita, sem defeitos. Elogiou uma seguidora primeiramente. Essa mulher é diva demais, comentou outro admirador da estrela. O corpo de milhões da gata enalteceu um terceiro, dentre vários comentários elogiosos para a cantora. O que vocês acharam das fotos postadas por Juliette? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!